Oi gente, tudo bem? Então hoje mais um vídeo em parceria com a Rai e com a Harumi para o manual do estudante de medicina. Bom, então, sobre o que vai ser o vídeo de hoje, né? Esse vídeo em parceria, cada uma de nós vai falar sobre o método da sua faculdade. Eu tenho certeza que cada faculdade é de um jeito diferente, se comporta de um jeito diferente perante os professores e a maneira de querer, entre aspas, que os professores dêem a matéria para os alunos e tudo mais, então eu vou falar sobre como é na minha faculdade. Eu faço faculdade na Univille, que é a universidade da região de Joinville, em Joinville, Santa Catarina, e o método é tradicional, então é o PBL, né? Eu acredito que alguma das meninas vá falar um pouco sobre isso, porque eu não tenho muito conhecimento sobre como funciona esse PBL, porque eu estudo na faculdade com método tradicional, mas eu vou tentar explicar um pouco sobre como funciona na minha faculdade. Bom, começa que uma coisa muito importante que eu tenho que falar é que a minha faculdade está passando por um processo de transição, porque até 2013, se eu não me engano, era anual, então tinha uma turma por ano, e a partir de 2013 para frente começou a ter duas turmas por ano, então eles estão fazendo uma reorganização do curso. As turmas do ciclo básico já estão organizadas, obviamente que já tem um planejamento para as turmas do ciclo clínico e do internato, mas com certeza está passando por essa fase de transição e adaptação pela quantidade de alunos, professores e tudo mais, então a gente está tendo essa transição. Então pode ser que o que eu esteja falando o que aconteceu comigo não seja mais exatamente como é com os meus calouros, e também o que eu vou falar sobre como foi com pessoas que estavam no anual não seja exatamente como foi comigo, mas com certeza é muito similar, com certeza não vai mudar muito. Bom, então, o que consiste em algumas coisas do método tradicional? É óbvio que é que nem, vamos dizer entre aspas, ensino médio. Você senta na cadeira, você tem aula, você faz prova. Só que assim, o que eu percebo muito na minha faculdade é que eles dão muita liberdade para o professor utilizar do método que ele quer para ensinar. Então eu tive professores que usaram um pouco do método do ativo, que é o tal, que é o PBL, por exemplo, em imunologia, uma professora que usou em alguns momentos o método ativo com a gente, mas predominou o método tradicional por ser o método da faculdade. Eu tenho matérias, por exemplo, anatomia, que também utilizam um método diferente, que não é exatamente nem um PBL e nem um método tradicional, que a gente já combina com as meninas. Provavelmente a gente vai fazer um vídeo só sobre como são as aulas de anatomia e cada uma vai explicar sobre como era a sua, porque isso varia muito de faculdade para faculdade. Além disso, desde o primeiro ano, a gente já tem alguma coisa de aula prática, tem anatomia, tem saúde coletiva, que são ir nos postos de saúde, e tem uma matéria que se chama interação básico clínica. Então, a gente tem as aulas teóricas na maioria das matérias. As matérias que têm aula prática, nós temos as aulas práticas. Então, por exemplo, histologia, temos a aula teórica, vamos para a aula prática, todo mundo faz, mexe no microscópio e tudo mais, e depois tem a prova desse assunto. E é sempre, sempre a aula dada por um professor. E daí nós temos provas, algumas matérias têm seminários, algumas matérias têm atividades durante as aulas, tem provas práticas. Existem matérias que não têm prova, por exemplo, interação básico clínica, não tinha prova, acho que teve uma provinha assim, mas era mais para... Porque o professor gostava que tivesse um método melhor de avaliação, que não fosse só o momento da aula, porque existem matérias que o que vai dar a tua nota é a tua presença e a tua participação em sala. Então, não tem prova, né? Algumas matérias, por exemplo, propedeutica, a parte prática da propedeutica, que é a semiologia. Por exemplo, agora, neste semestre, eu estou tendo a parte do exame físico, então a gente não tem do exame físico prático, que é propedeutica 3, que você junta sinais clínicos com exame físico, com tudo. E você não tem uma prova especificamente sobre o tema. O professor te avalia conforme o teu desempenho no atendimento, conforme a anamnese que tu faz, você faz por escrito, entrega e ele avalia aquilo, mas não é exatamente uma prova. Essencialmente, o ciclo básico é muito, muito, muito parecido com o método... Muito parecido, não. É bem o método tradicional. Poucas matérias vão fugir desse método. Poucas mesmo. E as que fogem, fogem em momentos. Então, eu tenho a aula teórica, eu tenho prova, eu tenho algumas matérias com apresentação de seminários, e algumas matérias que são práticas, em que não tem prova, ou se tem prova, é relacionada à parte prática, em que você tem que executar alguma coisa. E assim vai. Quando a gente chega no ciclo clínico, que é o ciclo que eu estou agora, no terceiro ano, que é o ano que eu estou, a gente tem práticas apenas, no final do segundo ano e no terceiro, prática clínica mesmo, apenas em psiquiatria. Que daí, ou a gente atende o paciente, ou a gente assiste, o professor atender o paciente, ou a gente atende em grupo, e assim vai. Além de ter as aulas teóricas normalmente. Além disso, no terceiro ano também, aí a parte prática, vai ser com a parte da propedeutica, com o exame físico e anamnese, ver sinais clínicos, tudo mais. Daí, pra isso, a gente vem em hospitais, acompanha o professor, a gente faz o exame físico e anamnese, o professor conversa com os pacientes, pra gente ver se eles autorizam a gente fazer, tudo mais. Mas é bem legal, a gente aprende muito. Mas eu acredito que isso ainda também se encaixe no método tradicional. Uma vez que pra aprender a fazer o exame físico, nós tivemos aulas teóricas no semestre anterior. Então, com certeza, se encaixa no método tradicional. A partir do quarto ano, essa parte, exatamente, eu pedi pra uma amiga me explicar, porque eu não sabia como funcionava, porque eu não cheguei lá ainda, e mudou um pouco do que era. E como eu sabia que eu ia aqui, mudou e tudo mais. Mas eu pedi pra ela me explicar bem bonitinho. Então, como é que é, gente? A partir do quarto ano, a gente começa a ter tutorias. E como que funcionam essas tutorias, né? A gente tem as aulas teóricas normal durante a semana. E após as aulas, a turma é dividida em grupos. Cada grupo tem a sua escala pra rodar em cada professor. E você tem aulas práticas. Geralmente, são aulas práticas. Alguns professores preferem dar uma aula teórica, porque eles acham que, por exemplo, grupos de oito alunos é muito pra se dar uma aula prática. Então, eles dão aula teórica. Mas isso varia de cada professor. Assim como eu disse mais no começo do vídeo, eu percebo muito que a minha faculdade, ela dá muita liberdade pro professor achar o que ele acha. Acho, achar. Pro professor fazer o que ele acha que é mais prudente pra ensinar o aluno naquele momento e naquela circunstância em que ele tá. E eu acho isso muito bom, porque o professor consegue avaliar a maneira que ele ensina melhor ou que ele acha que os alunos vão ensinar melhor e vão aprender melhor e vão reagir melhor ao conteúdo. Então, durante todo o curso, eu percebo que existe essa liberdade pros professores atuarem em sala de aula da maneira que eles se sentem mais confortáveis. E essas tutorias, então, são aulas práticas geralmente relacionadas ao que se está tendo no semestre. São poucas as tutorias que são relacionadas a matérias que já se teve e geralmente elas são relacionadas a algumas matérias que você tá tendo naquele semestre. Bom, e daí a turma é dividida, como eu falei, e são feitos os ciclos. Então, você pode ou assistir o professor atender, assistir alguém atender, ou atender o paciente, ou ter aula teórica de um outro tema que você não teria na aula normal, um tema que o professor considera interessante. Eles também tentam separar casos pros alunos verem. Então, casos que eles consideram interessantes ou que tenham a ver com o tema da aula que ele deu naquela semana ou naquele mês, pros alunos relembrarem, gravarem, verem na prática. Após o quarto ano, começa o internato. No quinto ano, então, a gente vai pros postos de saúde, então, também é feito... A turma é dividida, se não me engano, em trios. E esses trios, eles... Eu sei que são trios de atendimento, se não me engano. Não sei bem como vai funcionar com a semestralização, mas a turma é dividida e os alunos rodam pelos postos de saúde da cidade, em vários pontos da cidade, por um X período de tempo. Então, você vai rodando pelos postos de saúde. E daí, nessa etapa do internato, é a gente que vai atender o paciente e vai discutir o caso, então, com os nossos professores e preceptores. Então, essa aqui é a parte que começa a coisa a ficar interessante. E no sexto ano, é que a gente vai pros hospitais, né? E daí lá nesses hospitais a gente também vai atender, vai acompanhar os residentes. Aí é bem parecido com todas as universidades. Acho que essa parte do ciclo, essa parte do internato não vai mudar muito, porque é a parte meio que como se fosse o estágio dos outros cursos, que é obrigatório no curso de medicina. Não que nos outros não seja, mas a gente não tem que correr atrás, entre aspas, já está embutido no curso. Você, tipo, cai direto assim, ó, de cabeça naquilo e tem que passar por todas as especialidades. Por todas mesmo. Você passa por todas as especialidades. Então, cada época você vai no ambulatório de uma especialidade diferente e tudo mais. E uma coisa importante a se falar é que essas tutorias e algumas aulas práticas e um pouco nessa parte do ciclo do internato é feito num ambulatório da minha faculdade. Então, a minha faculdade tem um ambulatório que é vinculado ao SUS e que são atendidos os pacientes. Então, a gente não tem hospital escola, quer dizer, a gente tem hospital escola, nós somos vinculados a vários hospitais de Envila, então nós passamos por vários hospitais diferentes, maternidade, hospital municipal, dois hospitais, um é municipal e o outro, se não me engano, estadual. Então, a gente passa por vários lugares e tem também os postos de saúde e esse ambulatório que daí é da própria faculdade, fica dentro da faculdade. E é muito bom porque daí ali estão os professores, a gente está perto, tipo, a gente tem todas as ferramentas para atender o paciente e tudo mais, então é super legal. A gente não tem o hospital universitário, foi isso que eu quis dizer, mas a gente tem esse ambulatório que é bem legal também. E daí a gente usa toda a infraestrutura da cidade de SUS para fazer as aulas práticas mesmo e, sério, funciona muito bem e costuma ser muito bom e já fazendo uma propaganda que a minha faculdade, graças a Deus, tem um índice de aprovação muito bom nas provas de residência. A maioria das pessoas não conhece a minha faculdade, é uma faculdade relativamente nova comparada a muitas outras do Brasil, mas a gente está, aos poucos, chegando lá, subindo o ranking, com certeza são os alunos que estão fazendo toda a diferença, assim como em todas as universidades, é o aluno que faz a diferença. Mas, no geral, assim, com certeza, é uma universidade muito boa, que está sempre procurando melhorar, como muitas, né, mas sempre procurando ultimamente, assim, eu vejo que está tendo um empenho muito grande, tanto por parte dos alunos, quanto da coordenação do curso de melhorar, de tentar fazer o melhor, realmente, do ensino médico. Então, gente, eu acho que é isso. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário, e também de ir lá no canal da Rai e da Harumi, que eu vou deixar o link na caixinha de descrições, para vocês assistirem o vídeo sobre o método da faculdade delas também, que com certeza tem aspectos diferentes ou similares, e a gente vai descobrir, né? Então, também não esquece de me seguir no Instagram. Se você tem alguma dúvida, você pode me perguntar aqui no YouTube, mas se você me perguntar no Instagram, eu com certeza vou te responder muito mais rápido, tá bom? Porque eu estou sempre lá no Instagram, eu talvez demore um pouquinho, mas sou mais rápida do que aqui. Então, me pergunta lá, que com certeza eu vou te responder, porque eu demoro, mas eu respondo todo mundo. Então, é isso. Beijo, e até o próximo. Tchau.